Música Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente entre um carro e uma moto no município de Maués. Uma das vítimas, uma mulher de 43 anos, perdeu a perna. A outra, uma criança de 11 anos, teve fraturas também na perna. De acordo com a polícia, depois do acidente, o motorista do carro tentou fugir, mas bateu o veículo de novo em um poste de energia elétrica. Ele foi preso em flagrante e parecia estar embriagado. Também foi autuado por lesão corporal culposa no trânsito, quando não há intenção de matar. O número de eleitores cresceu no Amazonas. São jovens que ganharam o direito de decidir o futuro do país e do nosso Estado. E com mais eleitores, também aumenta o trabalho para organizar o pleito. Das eleições de 2014 para as eleições deste ano, o número de eleitores no Estado aumentou de 2.226 votantes para 2.428. 201 mil pessoas a mais que irão às urnas no dia 7 de outubro. A partir dos 16, a procura do título de eleitor tem crescido. As faculdades exigem hoje que o camarada tenha título, apesar de ele só ser obrigatório com 18. Então o jovem tem procurado a justiça eleitoral. Entre os novos eleitores está o João Lucas, de 16 anos, que vai votar pela primeira vez. Tem que estudar todos os candidatos, saber a opinião dele, as propostas dele. E a gente fica na dúvida porque a gente não sabe realmente quem quer fazer a mudança para a gente. Porque, querendo ou não, vai interferir no nosso futuro. Principalmente nos jovens. Com o número maior de eleitores votando, o TRE vai gastar 12,5% a mais para organizar a eleição no Estado. É que para cada 500 novos eleitores cria-se uma sessão. Em outubro, vão ser 7.466 sessões em 1.511 locais de votação. E o Partido Socialista Brasileiro, PSB, realizou hoje a convenção para as eleições. Davi Almeida foi confirmado como candidato ao governo. A convenção estadual do Partido Socialista Brasileiro foi nessa casa de eventos na Cidade de Deus, zona norte de Manaus. O candidato ao governo, deputado estadual Davi Almeida, recebeu a imprensa. Ele relembrou o mandato de quatro meses logo depois da cassação de José Melo e falou das metas e propostas, caso seja eleito. O povo do Estado do Amazonas precisa ser respeitado. O povo do Estado do Amazonas merece a administração durante os quatro anos do mandato do governador. É por isso que eu sou candidato a governador. Almeida anunciou que os candidatos do Partido Assinadores são Chico Preto e Praciano. Já o seu vice será anunciado em uma convenção nacional do PSB neste domingo. Daqui a pouco nossos repórteres acompanham a preparação e a volta de uma coruja à natureza na série Animais em Perigos. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho